A falta de saúde, de educação, criando por aí esses bolsões de pobreza, os mais diversos. E as drogas, qual o percentual que vem atingindo na criminalidade? O percentual que atinge dos crimes observados em Ribeirão Preto é muito grande. Nós temos observado que os crimes, sejam eles ligados ao patrimônio, principalmente ou à vida, estão indelavelmente, indefectivelmente ligados à problemática das drogas, principalmente ao tráfico de substâncias entorpecentes. E agora as últimas do esporte com o Anderson Brasil. A tenista Steph Graff continua liderando o ranking das jogadoras que mais faturaram prêmios nos torneios disputados até agora, nesta temporada. A alemã recebeu cerca de 2 milhões de dólares. O técnico Washington Rodrigues declarou-se culpado pela derrota do Flamengo para o Botafogo na rodada do último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Apolinho afirmou ter escalado uma defesa muito fraca na marcação. O detalhe importante do Flamengo é que o ataque é muito bom, mas não tem marcado. E a defesa, que teoricamente era fraca, também tem falhado. O Flamengo apresenta problemas, um time muito milionário e vai muito mal no ano do seu centenário. Todo mundo esperava que o Flamengo conquistasse o Campeonato Carioca, no qual ele acabou perdendo para o Fluminense e tentasse alguma coisa também no Brasileiro. Mas vai de mal a pior a campanha do Flamengo. O amistoso da seleção brasileira contra a Romênia esta noite no Mineirão deverá servir como teste para alguns jogadores, que serão observados pelo técnico Zagallo. Aliás, o treinador terá a missão de convocar a seleção brasileira para disputar o torneio pré-olímpico, que começa no dia 18 de fevereiro e vai até 5 de março. O torneio será disputado na Argentina. O Zagallo tem problemas. Muitos jogadores não querem defender a seleção brasileira, que joga esta noite contra a Romênia. É uma Romênia que vem mal com a equipe B para enfrentar o Brasil. Na verdade, a seleção brasileira enfrentaria a Hungria. Acontece que a Hungria não deu bola, não aceitou esse convite, portanto, o Brasil acabou pegando uma verdadeira galinha morta para o jogo desta noite lá em Belo Horizonte. O goleiro Sérgio demonstrou interesse em permanecer no Botafogo por mais uma temporada. Bom, o objetivo é permanecer. Não é essa dúvida, né? Nós estamos conversando em cima disso. Talvez, para esse final de ano, não seja impossível, né? Dado o campeonato que se disputa. E a perspectiva também de se jogar em outro lugar existe. As oportunidades, às vezes, aparecem. O importante é a gente se manter em forma, trabalhando bastante. E aguardando uma definição. Ou se não, na expectativa de que em janeiro a gente possa iniciar o campeonato político pelo Botafogo. O Sérgio comentou se não é possível a transferência pela juventude. Chegou a, pelo menos, tocar nesse assunto? Houve alguma proposta, alguma conversa? Houve, na verdade, houve. Houve até ser feito o acordo, na verdade. Simplesmente eu estou indeciso quanto a isso. Confesso que estou indeciso porque eu não acho que seria financeiramente um grande negócio e profissionalmente um risco muito grande. Então, essas coisas estão me preocupando. Mas é um clube que disputa a primeira divisão. Bem ou mal, acredita-se em uma recuperação. Então, a gente vai ficar aguardando essa definição com o Botafogo. Talvez você continue com o Botafogo e seja emprestado à juventude. Essas possibilidades, elas existem. Então, a gente tem que sentar, conversar e ver o que é mais certo para a gente fazer. E eu acho que até o final dessa semana a gente se define. Ou a gente continua aqui no Botafogo, ou se acerta para janeiro, ou a gente continua e faz um empréstimo para Caxiça. Em entrevista à coletiva imprensa esportiva, Laerte Alves confirmou que deseja continuar como presidente do Botafogo por mais dois anos. Luiz Carlos Bianchi, que era da oposição, já foi confirmado como candidato à presidência do Conselho Deliberativo. E Nelson Giacomini, que era da situação e atual vice-presidente, já admite entrar numa disputa. Dia 30 de outubro deve ser a data da eleição no Botafogo. A grande verdade é que o Nelson Giacomini teve seu tapete puxado. Até ontem à noite, que a reunião terminou por volta de meia-noite, o Laerte Alves admitia que o Nelson Giacomini continuasse como vice-presidente e tentaria reunir todo o grupo de botafoguenses. Mas hoje, em pronunciamento feito à imprensa, o Laerte Alves confirmou José Carlos Estrambi, o popular decisão, como vice-presidente na chapa do atual Laerte Alves, o atual presidente. Apenas uma partida será disputada hoje pelo Campeonato Brasileiro. Goiás e Criciúma jogam às 9 da noite no Serra Dourada. Supercopa dos Campeões. Ontem, o São Paulo bateu o Olímpia do Paraguai por 2 a 1. Com esse resultado, o Tricolor já está classificado para a próxima fase da competição. Mais informações de esportes você terá amanhã, ao meio-dia, no Tati Esportes. E o Tati Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Pelos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados deste país, os estádios regurgitam de gente. Seja nos maiores centros, onde o futebol ganhou novas e grandes praças de esportes, nos municípios, vilas ou lugarejos, somos um povo que presencia, participa, vibra e se refugia no jogo de bola. Cada um agarrado às suas cores, torcendo e sofrendo. O futebol é a obsessão de todo um povo. O futebol é espetáculo de que participa a multidão com grande atividade e intensiva. O duelo das torcidas é no grito, na profusão de bandeiras, de faixas e na intensa sonoridade. O futebol, razão de agonias e alegrias, torna-se elemento de integração envolvendo todas as camadas sociais. Transformado em esporte nacional, absorveu o interesse coletivo e criou raízes profundas na vida brasileira. Uma vocação inata para a bola faz a grandeza futbolística do Brasil. Quando dois grandes times entram em campo, sob o delírio de uma plateia de todos os matizes, nenhum espetáculo, nenhum acontecimento, há de transcender essa felicidade transportada para um campo de futebol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Os juros do crédito ao consumidor caem no mercado financeiro. O Ministério da Fazenda reduz de 8% para 5% o compulsório sobre os depósitos a prazo. E o que mais, Chagas? O ministro da Agricultura demite o presidente do INCRA. E a solução para o problema do Banespa pode vir a ser anunciada amanhã. O Papa João Paulo II recebe no Vaticano a atriz Brigitte Bardot. A Inglaterra e a Argentina vão explorar juntas o petróleo das Malvinas. E em São Paulo, Florestan? A guerra fiscal entre os estados faz o preço do café baixar 10%. A direção da Mercedes-Benz decide manter as 1.600 demissões. Um advogado sofre um atentado em Bogotá depois de defender na justiça o presidente da Colômbia. A meteorologia prevê mais chuva amanhã em todos os estados. O Jornal da Manchete está no ar. Oferecimento Astra by Chevrolet Golden Cross Banco Real E São Francisco Gráfica e Editora O governo de São Paulo começa o processo de assentamento dos sem terra do Pontal do Paranapanema, região oeste do estado. Numa primeira etapa, duas mil famílias serão beneficiadas. A região do Pontal do Paranapanema, no oeste paulista, é uma espécie de barril de pólvora, por causa dos conflitos entre os sem terra e os fazendeiros. Hoje o governo do estado deu o primeiro passo para tentar reduzir os problemas da região. O secretário da Justiça do estado anunciou o assentamento de duas mil famílias que invadiram terras no Pontal nos últimos meses. O assentamento, que vai ocorrer até o final de janeiro do ano que vem, significa a possibilidade de, no futuro, o sem terra ser dono da área invadida. E a partir daí, usá-la para o plantio ou para a pecuária. As áreas obtidas por liminares serão obtidas imediatamente, ou seja, até janeiro. E até antes, se houver acordo com os fazendeiros, nós obteremos parte das áreas reivindicadas já para assentamentos provisórios. São meramente medidas jurídicas. E a questão do Pontal do Paranapanema não é jurídica, é uma questão política. Portanto, vai ter que sentar. Nós, os fazendeiros e o governo fazemos acordo, porque nós queremos a posse agora para trabalhar. Outra decisão da Secretaria da Justiça. Os poceiros que ocupam até 500 hectares de terras reivindicadas pelo governo estadual terão a posse legitimada. É a garantia contra novas invasões. Só que até a regularização dos papéis, os poceiros terão que pagar pelo uso da terra. Então, nós já compramos, pagamos. Para pagar outra vez, aí não tem condição e não pode. O Ministério da Justiça anuncia para os próximos dias o envio ao Congresso de um novo pacote de reformas. Chaga, será que mesmo negociando ainda as reformas tributárias e administrativas, não diminuem nada o ímpeto reformista do Palácio do Planalto? Pelo jeito, Márcia, o governo não pretende parar por aí. Porque o ministro Nelson Jobim confirmou hoje que em outubro vai para o Congresso a reforma do Judiciário. A revelação foi feita durante uma reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do qual eu faço parte como representante da ABI. O Conselho examinou relatórios sobre a chacina da favela Nova Brasília, no Rio, e no bairro Mãe Luiz, em Natal, cujas responsabilidades estão sendo apuradas. Também foi decidido o envio de uma comissão especial para apontar os culpados no conflito entre a polícia e os poceiros em Corumbiara. O ministro da Justiça anunciou o envio ao Congresso pelo governo do próximo projeto de reforma do Poder Judiciário, onde, além de sugestões para a agilização da Justiça, será proposto que todos os crimes contra os direitos humanos passem à espera da Justiça Federal. A reforma envolverá ainda a descriminalização de uma série de contravenções penais que serão punidas com serviço comunitário obrigatório e não mais com cadeia, visando desafogar os presídios superlotados. Ficou acertada a elaboração de estudos para a criação de uma doutrina de segurança pública destinada a uniformizar a ação das polícias estaduais e evitar os excessos praticados pelos órgãos policiais. Essa reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana foi quente, porque, além desses assuntos que nós vimos, foi tratada a violência no campo. O procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, fez um pronunciamento veemente. Ele anotou que, no campo, fazendeiros já estão se armando e se armando com armas pesadas. Do lado de lá, os sem terra também estão num radicalismo a toda prova. O Brindeiro pediu que o governo tome providências imediatas para impedir o choque direto. O deputado, o senador Jader Barbalho, representando o Senado, também fez um apelo para que os governadores estaduais, antes de promover qualquer saída dos sem terra, das terras que eles ocupam, faça uma grande promoção. Informe a sociedade. E não mande nunca a polícia para lá de madrugada. Aqui para nós, 1964, começou assim. Quando os fazendeiros armados diziam uns para os outros, armai-vos uns aos outros. Há tempo ainda, o governo está preocupado, o governo está tomando providências, e tomara que elas deem certo. Porque se não, nós estaremos diretamente no fundo do poço. E cai o presidente do INCRA. O presidente Fernando Henrique Cardoso faz pressão pelo Fundo Social de Emergência. De um lado, o presidente facilitou o diálogo com os trabalhadores rurais. Mas de outro, ele mandou um recado claro, claríssimo, durante uma cerimônia que ele presidiu no Estado Maior das Forças Armadas. A cerimônia foi no Clube do Exército. Mais de 150 pessoas foram condecoradas. O presidente Fernando Henrique voltou a falar do que mais gosta, das reformas constitucionais. Disse que não está preocupado com as mudanças que o relator da reforma administrativa, deputado Prisco Viana, fez na proposta do governo, mantendo a estabilidade no emprego para os servidores públicos. Ele está confiante que os partidos aliados do governo vão rejeitar essas mudanças. O presidente também não tem dúvidas de que o Congresso vai prorrogar o Fundo Social de Emergência, que vai destinar recursos adicionais ao governo. O Fundo Social é igual à estabilização, é igual ao real. Acabar com o fundo é acabar com o real. Ninguém vai querer acabar com o real. Vai ser mantido o fundo. O fundo vai dar o fundo. Pelo tempo necessário para que haja a reforma tributária e haja a estabilização da Associação Fiscal do Estado. Isso é que importa. À tarde, no Palácio do Planalto, um outro assunto polêmico. O presidente Fernando Henrique decidiu mudar o presidente do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Uma das principais reivindicações dos trabalhadores rurais e parlamentares que estiveram ontem aqui no Palácio do Planalto discutindo a violência no campo e o programa de reforma agnária do governo. O novo presidente do INCRA é Francisco Graziano, que até agora ocupava o cargo de secretário particular do presidente Fernando Henrique. Cico Graziano, como é conhecido, é um dos assessores mais próximos do presidente Fernando Henrique. Ele é agrônomo, tem 43 anos e é considerado um especialista em reforma agrária. Pois é, mas o presidente Fernando Henrique Cardoso ficou mesmo muito irritado com o parecer do deputado Prisco Viana mantendo a estabilidade dos funcionários públicos. O presidente disse que o relatório é um absurdo e é um exagero, principalmente partindo de um deputado que é governista. O governo já começou a armar a sua ofensiva para derrubar o parecer de Prisco Viana na próxima terça-feira. Os líderes dos partidos que apoiam o governo se reuniram hoje e disseram que o deputado Prisco Viana extrapolou e não poderia fazer mudanças de conteúdo na Comissão de Justiça. Eles acertaram uma frente partidária para derrubar ponto por ponto do relatório. Nesta frente, os governadores já começaram a pressionar os 51 deputados da comissão para votar contra o parecer do deputado Prisco Viana. Os líderes governistas estão responsabilizando o presidente da Comissão de Justiça, deputado Roberto Magalhães, que na avaliação deles estaria indicando relatores hostis ao governo. Os líderes querem participar destas indicações, mas o deputado Roberto Magalhães reagiu com firmeza. Disse que não consulta ninguém, que não é pau-mandado e até ameaçou renunciar à presidência da Comissão de Justiça. Se isso se tornar uma norma regimental, primeiramente passarei o cargo a outro que queira se submeter a esta humilhação. Eu só serei presidente enquanto possa ter autonomia e exercer na plenitude as minhas atribuições. Depois, o presidente da comissão conversou com o deputado Prisco Viana. O deputado está sendo pressionado até pelo seu partido, o PPB, mas não muda o relatório e acha que a comissão não vai se curvar às pressões políticas do governo. Na Comissão de Justiça não se decide nem contra nem a favor do governo. Se decide de acordo com o convencimento de cada um de seus membros sobre os aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa das propostas. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje as novas regras para as eleições municipais do ano que vem. A Câmara fez duas modificações no projeto que veio do Senado. A primeira delas é que as emissoras de televisão não terão mais direito à compensação fiscal por conta do tempo dos programas eleitorais. E a segunda é de que os programas eleitorais não começarão mais 30 dias antes das eleições. E sim, 60 dias. Márcia, é com você. Pessoal, isso é que é da má notícia, hein? Duas de uma vez só, hein? Agora, Vilas, falando agora com relação ao governo. O governo fez um pacto dos governadores, né? E o que a gente pode entender com isso, Vilas? Que a engrenagem do governo está começando a funcionar? Depois que o Congresso, através da Câmara hoje, revelar sua vocação suicida, mesmo numa fase em que o Congresso vem se reabilitando, começa-se a entender a jogada do governo. Quer dizer, a engenhoca do governo começou a funcionar. O primeiro passo foi a reunião com os governadores, onde o governo buscou o quê? Buscou parceiros solidários, naturalmente solidários, porque compartilham dos mesmos problemas. São, portanto, muito mais sensíveis a questões como a quebra da estabilidade do personalismo público, a reforma tributária, a reforma da presidência social. Feito este pacto lá na base, é evidente que o governo vai estar passando para a segunda etapa. A reunião do governador foi apenas o princípio de uma circulação. Agora chega às lideranças, chega ao Congresso, isto é, chega a quem vota. E quem vota vai receber também a pressão complementar dos governadores. Solidários com o governo, porque também interessados nas soluções. É, portanto, uma jogada política clássica que está apenas se desdobrando. As primeiras reações ao que parecia ser uma ressurreição da política dos governadores, cede à evidência de que o governo apenas está seguindo os passos de uma caminhada natural. Agora, se isto vai dar certo, não vai dar certo, sempre se prevê a catástrofe às vésperas de cada eleição. Mas se, de repente, uma articulação dessa amplitude, envolvendo todo o esquema do governo, não dá certo, é sinal que esse esquema caducou, que esse esquema esgotou. E então, a crise apontará a saída. Márcia. Ok, fila. A seguir, a direção da Mercedes-Benz disse que não vai rever a demissão de 1.600 funcionários. Aguarde. Vamos ver agora o rendimento da poupança e os índices de fechamento das bolsas de valores. A volta do Rio empeçou em baixa de 0,5%, a de São Paulo em alta de 0,08%. As cadenetas de poupança com vencimento amanhã, dia 28 de setembro, terão rendimento de 2,87%. A inflação medida pela FIPE se manteve estável em São Paulo entre os dias 24 de agosto e 22 de setembro, a chamada terceira quadra-semana do mês. Florestan, mas e o aumento dos preços dos combustíveis que entrou em vigor hoje? Será que isso não vai mudar esse quadro de inflação baixa? Olha, Márcia, os técnicos da FIPE mantêm a previsão de inflação próxima de 0,70% em setembro. Mas em outubro, este percentual deve dobrar. E aí sim, por conta do reajuste nos preços dos combustíveis. O IPC da FIPE foi de 0,66% na terceira quadra-semana de setembro, um recuo de 0,04 ponto percentual em relação à segunda quadra-semana, que fechou em 0,7%. A alimentação teve uma retração de 0,23%. A maior alta foi no item habitação, 2,83%. Já o vestuário teve o maior recuo, caiu 1,56%. Pois é, depois do reajuste de combustíveis e a promessa do governo de outros reajustes, eu apurei hoje que o mercado já estuda que o reajuste de energia deve ficar na ordem de 20%, parcelado em duas vezes, para não causar ainda mais impacto no índice da inflação. Mesmo assim, com esse estudo, já se prevê que a inflação de outubro deve ficar em 1,3%. Isso porque a inflação deve sofrer um aumento de 0,6% por conta dos reajustes de energia e de correios em outubro, e de 0,18% em novembro, devendo se diluir em dezembro já em 0,12%. Com isso, a inflação de novembro e dezembro deve ficar em torno de 1,5%. Agora, Florestan, como é que ficou o caso das demissões da Mercedes-Benz? A Mercedes-Benz resolveu ou não voltar atrás? Olha, Marcia, a direção da Mercedes-Benz se recusou, depois de uma reunião com sindicalistas, a rever as 1.600 demissões que anunciou na segunda-feira. Amanhã de manhã, os funcionários decidem em assembleia se continuam em greve. Sem perspectiva de negociação com a empresa, os 12 mil metalúrgicos da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo decidiram continuar em greve. Poucos funcionários da área administrativa continuam trabalhando. Na frente da empresa, os funcionários parados pressionaram para que os administrativos descessem. Do alto do prédio da administração, uma câmara de circuito interno acompanha os grevistas. Segundo o sindicato, a Mercedes de São Bernardo já demitiu 1.176 metalúrgicos. Com a paralisação, deixam de ser produzidos 174 caminhões por dia. Olha, a situação é realmente preocupante. As demissões estão ocorrendo em vários segmentos da economia. O SECOV, Sindicato da Constituição Civil, anunciou hoje que só 3% dos imóveis lançados em agosto em São Paulo foram vendidos. É o pior desempenho dos últimos 14 anos. Resultado, 27 mil trabalhadores foram demitidos no mês passado. Por causa da crise nas vendas, o SECOV decidiu, Márcia, aderir à manifestação de sexta-feira contra a recessão, os juros altos e o desemprego. Ok, Florestan. E cheque especial e cartão de crédito podem ter juros menores daqui para frente. O governo anunciou hoje uma nova redução do compulsório bancário. Chegas, essa medida pode ser encarada como uma forma de tentar agradar os empresários e trabalhadores? Pode, Márcia. O ministro Pedro Malan hoje anunciou a possibilidade, prometeu aliviar as restrições ao crédito. Ele recebeu uma comissão de trabalhadores e de empresários e houve um acordo total entre as duas categorias. Elas se uniram para ficar contra a recessão e o desemprego. Na nossa opinião, a moeda, o real vai bem, mas o povo vai mal. O desemprego é muito grande. O jeito que está, não pode continuar. Estamos batendo todos os récords históricos, de falências, concordatas, inadimplências e de cheques sem fundo. Aconteceu. Em tempo de desemprego, empresários e trabalhadores usam a mesma língua. É o dialeto da crise. Com o ministro da Fazenda, reivindicações também uniformes. Taxas de juros mais baixas, alongamento do crediário. Tudo para que a produção volte a respirar, dando fôlego também para os empregos. E se nada acontecer? Nessa hora, de definir o que fazer daqui para frente, é que os discursos se diferenciam. Nós, no movimento sindical, vamos conversar. E se não tiver nenhuma medida concreta do lado do governo, é possível que a gente trabalhe com uma grande geral no país. Paciência é a palavra de ordem do governo. É preciso aguentar a dose, que vai ser homeopática mesmo. Hoje, o Conselho Monetário Nacional reduziu o recolhimento compulsório dos bancos para operações de crédito, de 8% para 5%. As consequências? Mais dinheiro circulando no mercado. Taxas de juros mais baixas para cartões de crédito e cheque especial. Para outubro, o Banco Central já recebeu indicações de que os juros vão baixar. A taxa deverá ser de 3,13%. As taxas de juros vêm declinando, continuarão a declinar. O Banco Central fez hoje um movimento adicional de redução e esse processo terá continuidade. Denise, o ministro Malan voltou a garantir hoje que o pior já passou. Mas será que já passou mesmo, Denise? Olha, Marcia, parece que a tendência é termos mesmo a melhora da situação geral da economia daqui para frente. E eu explico por quê. De um lado, o governo continua tomando medidas para deixar mais dinheiro nas mãos dos bancos, com corte dos compulsórios, com corte dos impostos nas operações entre os bancos. E mais cedo ou mais tarde, esse dinheiro vai acabar chegando nas mãos de quem precisa, das empresas, das pessoas físicas. E provavelmente com custo menor. A maior oferta de dinheiro já contribui para derrubar as taxas. Esse corte de hoje no compulsório deve reduzir em 2% o custo dos empréstimos. E o Banco Central já sinalizou hoje também uma taxa mais baixa no over a partir de segunda-feira. E isso vai ter algum reflexo sobre as outras taxas. Por outro lado, a economia já dá alguns sinais de melhora. O desemprego ainda é um problema muito sério. Mas inadimplência, falências, concordatas estão diminuindo. As vendas em alguns setores melhoraram, assim como a atividade industrial. O caminho é de uma reativação. Não podemos esperar muito, é quanto à velocidade dessa reativação, Márcia. Ok, Denise. Agora, Chagas, o governo tem mantido em banho-maria essa crise com o governo do Estado e com o Banespa. Mas parece que agora pode sair uma solução e essa solução vai ser política, Chagas. Márcia, pode sair nas próximas horas essa solução política. Hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso conversou com o líder do PSDB na Câmara, José Aníbal, acertando uma reunião dele, presidente, com toda a bancada tucana, nas próximas horas. Eles vão procurar uma saída para essa crise terrível de uma dívida de 13 bilhões de reais do Banespa. A missão foi um sucesso. O presidente Fernando Henrique Cardoso vai receber a bancada paulista. Este foi o resultado do café da manhã do presidente, com o líder do PSDB na Câmara, que passou a boa nova para os conterrâneos. O encontro, que deve ser amanhã à tarde, com a presença do ministro da Fazenda, Pedro Malan, é para tratar do Banespa. Eu acho que de nossa parte, nós sabemos o que queremos. Nós queremos respaldar a iniciativa do governador de São Paulo, uma proposta que fez para saudar a dívida do Estado com o Banespa. O presidente, certamente, vai nos dizer em que pé estão essas conversas e qual a posição hoje do Banco Central sobre a proposta de São Paulo. O Banespa está sob a administração especial decretada pelo Banco Central por causa de uma dívida de 13 bilhões de reais. O governo de São Paulo quer negociar, mas não tem dinheiro vivo. Sobram saídas como dar imóveis de garantia e um empréstimo externo para livrar o banco da chamada intervenção branca. A proposta está sendo discutida agora à noite, num jantar da bancada do PSDB no Senado, com o presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. E o doutor Adib Jateni, feito Don Quixote, esteve hoje no Senado para defender a criação do novo imposto sob cheque para acudir à saúde. O doutor Jateni disse que desde 1989 a saúde perdeu 20 bilhões de reais. Ele disse mais com muita coragem, que no Brasil não existe opinião pública, existe opinião publicada. E completou dizendo não saber quem controla essa opinião publicada. Mas disse muito bem saber quem não controla. São aqueles pobres, miseráveis, que ficam nas filas dos hospitais com todo tipo de doenças e sem poder ser atendidos. Márcia, ainda bem que no Brasil ainda se fazem homens com a coragem do doutor Jateni. É com você. Ok, Chagas. A seguir, São Paulo baixou o ICMS para impedir a entrada de café do Paraná em Minas Gerais. Aguarde. No primeiro dia de aumento dos combustíveis, muita confusão em todo o país. Donos de postos e consumidores não sabem ao certo qual o preço que deve ser pago pelo combustível. Em Brasília, o Ministério das Minas e Energia diz que não é preciso uma tabela oficial. Qual o preço real dos combustíveis depois do aumento? Em Brasília, alguns postos da Petrobras passaram a cobrar 583 milésimos de real pelo litro da gasolina comum e 486 pelo álcool. Este posto Ipiranga estampava preços menores. 555 milésimos de real pela gasolina e 440 pelo álcool. Este posto recebeu três orientações diferentes do Sindicato dos Revendedores de Derivados de Petróleo. A primeira orientação sobre o preço veio às 3 da manhã. Às 7 da manhã, uma nova modificação. E agora, às 15 para 7 da noite, os funcionários do posto, pela terceira vez, modificam o valor final dos preços do álcool, gasolina e diesel nas bombas de combustíveis. Cada hora a gente ouve falar alguma coisa. De manhã eu ouvi até através da televisão que seria a gasolina em torno de 54 centavos. Depois, na hora do almoço, ele disse que era 58. Porque houve outra mudança? Toda essa confusão foi causada porque o Ministério de Minas e Energia não divulgou uma tabela com o preço final dos combustíveis ao consumidor. Divulgou apenas uma portaria, dando a fórmula de cálculo dos preços dos combustíveis, que variam muito, conforme o preço do frete, o ICMS e o IVVC, que é o imposto municipal sobre a venda a varejo dos combustíveis. Como o Ministério de Minas e Energia não pretende divulgar essa tabela, resta ao consumidor recorrer ao PROCON, para saber quanto ele deve pagar pelo álcool, pela gasolina e pelo óleo diesel. O consumo de café produzido em São Paulo cresceu 10% no mês de agosto. Isso aconteceu porque o governo paulista resolveu entrar na guerra fiscal contra Minas e o Paraná. Solestão, o que levou o governo paulista a tomar essa decisão? Márcia, Minas Gerais e o Paraná estavam invadindo o mercado paulista. O café produzido nestes estados era comercializado com preços mais baixos. A diferença estava no ICMS. O maior consumidor de café do país, há três anos, vinha perdendo o mercado para Minas e Paraná. As indústrias paulistas chegaram a reduzir a torrefação de 300 mil sacas de café por ano. Todo esse prejuízo por causa da concorrência. Enquanto Minas e Paraná taxam em 7% o ICMS do café, imposto sobre circulação de mercadorias, São Paulo cobrava 18%. Muitas indústrias paulistas já estavam de mudança para outros estados quando o governo de São Paulo decidiu de uma vez por todas, por fim, a guerra fiscal. decidiu incluir o café na cesta básica e também reduzir o imposto de 18% para 7%. O resultado foi imediato. As vendas aumentaram 10%, porque o preço do café caiu 13% para o consumidor. As indústrias estão empacotando mil toneladas de café a mais, 4 milhões de reais a mais por mês no faturamento. Nos supermercados, o consumidor que pagava para cada quilo do café 1 real e 24 centavos, só em impostos, está pagando agora apenas 51 centavos. Ganha o público porque tem o café mais barato na prateleira do supermercado, ganham as indústrias porque passam a vender mais, ganham os trabalhadores da indústria de café porque tiveram seu emprego garantido e ganha o estado de São Paulo porque não perde indústrias para outros estados. E o governo paulista tem um novo problema para resolver. Muitos trabalhadores estão abandonando o campo por causa da colheita da cana-de-açúcar. Uma esteira faz o trabalho de 65 homens. Sem trabalho, muitos boias-frias começam a aumentar a população desocupada dos grandes centros urbanos. E a primeira-dama, Ruth Cardoso, participou hoje em São Paulo do lançamento...